E logo depois desse grande sucesso do Camarão, finalmente, no final dos anos 80, o Zambista gravou o primeiro disco solo, Zeca Pagodinho, que fez aí muito sucesso com as músicas. Judia de mim, Judia! Coração em desalinho e também Brincadeira tem hora. Gente, olha como ele era, um tombo. Agora é a mesma carinha, olha, repara, maguinho, né? Vige, a mesma carinha. Hoje tem aquela barriguinha de chope, né, que ele adora um chopezinho. O disco é considerado uma das obras-primas do universo do samba, viu, gente? Pois é. Olha aí, ó, que tombo na cara da riqueza. E nada mudou, né? Só a barriguinha tá um pouquinho dorinha aqui, que é a barriguinha do chope, né? Mas Zeca Pagodinho é brincadeira, olha, repara, que coisa mais linda, olha. É, hein, gente. Ele já tem cara de uma pessoa boa, né?